Música Ó, primeiro, acredito que o primeiro seja esse, demorou? E aí, como que? Aqui, ó. Ah, tá. E aí, puxei. So easy. Eita! Não, isso aqui é fácil demais, mano. É só cair aqui, ó. Eita, meu irmão! Mano, peraí. É lagarto demais, mano. Não, peraí, eu não entendi. É nada. Peraí, peraí. Aqui, ó. Tá bom. Beleza, caí aqui. Beleza, ó. Mano, ele é meio lentinho, véi. Beleza. Nossa. Ok, cheguei aqui. Mano, mano. Respeita a nós, mano. Tá tirando? Mano, vou falar pra vocês. Esse lance de ficar teleportando e caindo, teleportando e caindo. Sonny Blame, Sonny Clevers. Mano, aí o negócio abacalha o rolê, meu irmão. Peraí, pressa o interrupt. Yeah, so easy. Dança é a música, meu irmão. E aí, eu coloco aqui, que zerou ali. Esse é o médium, galera. Esse é o médium. O médium, sabe o que é médium? É quando começa a ficar brabo o negócio. Mano, o negócio... Eita, nossa! Esse daqui é o mapa da seta. Parece aquelas thumbnails. Eu falo, eu já te estabelei assim, achei de seta, mano. Que paixinho. Mano, peraí. Mas daqui não é easy, não, véi. Ó, beleza. Meu irmão? Não, calma aí, mano. O que que é isso daqui, mano? Não, eu não entendi. Que mapa é esse, véi? Sorria, meu véi. Sorria! Mano, eu tô tentando em busca de ser o rei do dropper, mano. Vamos lá, vamos lá. Go! Aqui, ó. Precisa de muita concentração. Concentração, concentração. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Quero... Nããããããão! Mano! Mano! Ai, véi! Você é doido, cachoeira! Quase, mano! Ah, mano, quase, véi. Peraí, 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 peraí. Oi, oi, vivo, clarotinho, oi. Oi, peraí. Aí, peraí. E nós vamos puxar. Muito fácil. Vamos! Vamos! Concentração, porco! Concentração! Concentração! Erro! Ah, mano! E nós vamos puxar. Muito fácil. Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, tem a nuvem! Opa, peraí, 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 peraí. Vem pro Mine e O! Vem pro Mine e O! Não! Sony Blade, Sony Krivers, mano. Ah! 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 Eu vou ficar muito pito, velho. Eu vou ficar muito pito, mano. Vocês estão entendendo que eu parei de gravar dropper? Porque ele me estressa, mano. Então pera aí Aqui ó, 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 ó Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai Vem com o pai Não, 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 não Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Vem com o pai, moleque Mano Metei, velho Pode falar, galera, não Eu quero ver todo mundo, todo mundo Mandando coração no chat, porque Essa foi Top, mano, essa foi Top, foi braba, mano Essa é easy, ó, essa é fácil Então quer dizer que a gente, provavelmente A gente vai conseguir Tá certo? Então, mano, parece um mundinho de perlas Parece Tem hora da paixão Tá tirando E vamos aqui, ó So easy So easy Go Esse daqui é easy Ah, esse daqui é easy, mano Esse daqui é easy Opa Eita, 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 eita Eita, eita, eita É esse daqui Eita, esse daqui Noaosa Pera Vem cá Vem pro Mineo. Aí, ó, 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 ó. Não! Foi pro lado mais difícil, velho. Aqui. Eita. Eita. Oba, aqui, ó. Pera. Oba! Mano, que dibre! Pera, aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem pro Mineo. Vem pro Mineo. Vem pro Mineo. Esse é difícil, velho. Esse é muito difícil. Esse não dá. Não tô tancando esse, velho. Desistir jamais, meu irmão. Vou tentar aqui, ó. So easy. Go! Esse aqui é easy, mano. Esse aqui é facinho, mano. Oba! Eita! Uou! Que jogada linda! Mano, tô nem acreditando, moleque. Ó, caí aqui. Não, não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, tá atrapalhando. Vem. Meu Deus do céu, não vem aqui. Vem com o pai! Respeita, moleque. Mano, mandamos muito. Tô muito feliz, mano. Vamos lá, mano. Vamos ver o moleque daqui. Vamos ver o moleque daqui. Vamos ver o moleque, moleque. Girl! Girl! Mano! Agora tá de boa. Eita, pra onde eu tenho que ir? Errou! Nossa, que de... Mano! Aquele ali é feroz! Feroz! Galera, ó, ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ó, ó. Look my olhos. Tá olhando pra mim? Bora chegar aí dois mil gostei. Deixa aquele gostei pra ajudar. Deixa o gosteizão. Certo? Ó, 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 ó. Vamo cair, vamo cair, vamo cair. Isso! Isso! Aqui, ó. Ó, 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 ó. Boa! Boa aqui, ó. Vem com o pai! Mano! Eita, nois, eita, nois, eita, nois, eita, nois. Nossa, quase! Mano, foi... Foi por um triz! E, ó, ó. Vem com o pai! Mano, tá ficando cada vez mais alto, meu irmão. Eita, nóis. Mano! Respeita! Jogamos muito! Jogamos muito, mano! Meu Deus! Para, velho! Cê é louco, maluco! Cê é louco! Jogamos demais, velho! Mano! Cê é louco, cachoeira! Yeah! So easy! Let's take it to the next level! Mano! O negócio tá bravo, mano! O negócio tá bravo! Brabíssimo! Brabo! Brabo! Ó, essa fase aqui, ó! Foi nada pra gente! Foi nada! Porque nós somos a família Cré, meu irmão! Respeita a família Cré, velho! Tá louco? Mas, família! Eu vou fazer o seguinte! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.